vereador Cadori, infelizmente eu não vou poder participar amanhã, acho muito importante, né, parabenizo essa iniciativa já tinha marcado, já tinha desmarcado essa atividade, amanhã não tenho como ir, mas vou lhe comunicar, faz quase um ano, eu acho, eu protocolei um projeto de lei muito simples, mas que ajuda em questões de combate à dengue aqui em Caxias, eu vou dar uma pesquisada onde está esse projeto, porque são ações concretas que outras cidades até já implementaram, eu vi agora, e também educativas, né, especialmente nas escolas e na sociedade de modo geral. Então tem também essa iniciativa, acho que é importante a gente colocar quando faz esse debate também, queria deixar aqui, né. Mas eu só me inscrevi também, quero aproveitar para fazer uma despedida aqui, curta, né, espero, ao vereador Menegucci, né, eu acho que foi muito importante, não sei sinceramente quem vai entrar segunda-feira, mas terça, mas enfim, quero fazer uma, um agradecimento muito, a sua participação aqui, eu acho que foi muito importante para todos, para todas nós, né, eu também agora estou de titular, mas assumi várias vezes em situações, algumas delas não tão confortáveis, né, especialmente questões de substituição por doença, ou por alguma questão assim, ninguém fica tão confortável por assumir assumir sendo suplente numa situação dessas, o que não foi seu caso, então foi um trabalho muito importante, relevante, também, saúde, a sua participação na CPI da saúde, né, nós trabalhamos muito junto, todos os vereadores, todas as vereadoras, mas sempre estudando, trazendo questões, se dedicando a isso, né, e mais um monte de coisas que a gente aprendeu aqui, e com certeza também ensinou, né, talvez a questão do estacionamento foi uma delas, né, tenha aprendido a estacionar no meu lado, né, mas enfim, brincadeiras à parte, desejo muito sucesso neste ano, né, nos seus votinhos, pedidos sutilmente aqui ontem, no de todo mundo que está aqui, mas quero desejar sucesso aí na sua caminhada, na continuidade da sua caminhada, sua parte, vereador Cadori. Vereadora Rose, uma parte, se possível. A gente tem as oportunidades da vida, e eu tive uma oportunidade de me aproximar mais do nosso colega vereador Alberto Menegosi, fizemos uma amizade sólida, e eu que eu desejo para ele, como todos nós, acredito que desejamos, sucesso, e que ele continue com essa garra, com essa disposição, e com essa personalidade, firme e forte, em defesa do pensamento e daquilo que o senhor defende com muita firmeza e segurança. Então, continue firme na tua vida, e nós, como vereadores, estamos aqui, sempre dispostos a te receber e compartilharmos a nossa amizade. Era isso, meu muito obrigado. Obrigada, sua parte, vereador. Obrigado, vereadora Rosa, pela parte. Eu também queria me somar, que até vou fazer uma brincadeira, vereador Menegosi, que antes do senhor chegar a essa casa aqui, tinham desenhado um mostrinho, né? É, mas realmente, convivendo ao seu lado e trocando ideias, eu vi que o senhor é uma pessoa muito bacana, uma pessoa muito competente, uma pessoa que demonstrou nessa casa que muitas vezes não ter lado nenhum, mas ter o lado do povo, e é isso que eu acho que seria a coisa mais importante aqui nessa casa, né, vereador? Então, lhe parabenizo e essa casa estará sempre de portas abertas. Obrigado. Eu acho que é isso, né, uma atuação com respeito, tendo sua posição, nem sempre a gente, muitas vezes a gente convergiu, mas nem sempre no voto, mais nas ideias, né? Mas acho que foi um momento muito importante de aprendizagem para todo mundo aqui. Obrigado.